Diálogos interdisciplinares de hoje com Ricardo Fenelon, ex-diretor da ANAC, hoje advogado, com larga experiência em regulação no setor aéreo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Carlos. Um prazer falar com você. Prazer é nosso de ouvi-lo aqui na Escola Superior do Ministério Público da União, essa oportunidade de dialogar sobre algo que impacta na vida cotidiana hoje de muitos brasileiros, que é a aviação. Acho que você tem muito a nos explicar e a nos ensinar sobre isso que é quase o nosso cotidiano. Então, nós vamos bater um papo sobre aviação brasileira. Ricardo, a aviação é algo quase genuinamente brasileiro, né? Afinal, tudo começou com um brasileiro. Ainda que nisso também tenha uma certa controvérsia. Portanto, a nossa conversa sobre aviação é transversal e de interesse de todo mundo. Há pouco tempo eu li de um investidor internacional, um renomado investidor, uma orientação de que as pessoas não deveriam investir em empresas aéreas porque elas eram fadadas, são fadadas ao fracasso. Elas nascem pra quebrar. É isso mesmo? É um mercado muito complexo. Tem uma frase famosa do Richard Branson, fundador do grupo Virgin, que o jeito mais fácil de um bilionário ficar milionário é comprando uma companhia aérea, porque daí ele vai perder muito dinheiro. Mas o que ocorre é que é um mercado intensivo em capital, intensivo em pessoas, intensivo em tecnologia. Então, assim, é sem dúvida alguma um negócio desafiador. Mas nos últimos anos nos Estados Unidos, por exemplo, até essa crise que daí é a maior crise do setor, a gente vai falar disso, mas até então as companhias vinham muito bem. As companhias aéreas nos Estados Unidos já estavam há alguns anos tendo lucros significativos. Bom, esse cenário americano, ele me parece, pelo menos é uma impressão de nós externos a essa área regulatória que você conhece tão bem. Esse cenário americano parece que ele não se reflete muito no mercado nacional. Desde antes da crise, as aéreas já sinalizavam dificuldades financeiras. Em verdade, parece que elas viviam em dificuldades financeiras. Aqueles balanços que são divulgados sempre eram publicados com operações no vermelho. No Brasil, especificamente, o que acontece? É porque paga a conta em dólar e recebe em real? Esse spread cambial dificulta muito a operação ou torna decisiva essa operação negativa? O que é isso que acontece no Brasil? Começando pelo final, sem dúvida alguma, o dólar impacta muito a aviação. Porque em torno de 50% dos custos das empresas é em dólar. Que é o custo de leasing, o custo de manutenção das aeronaves. O próprio custo de combustível também é impactado pelo valor do dólar. Então, assim, toda vez que o dólar aumenta, o impacto nas empresas aéreas brasileiras é muito alto. Agora, nós temos que lembrar que o Brasil passou por uma crise econômica muito forte em 2016. que você teve, depois de muitos anos, uma retração da demanda e da oferta, em torno de 6%, 7%. Isso é muita coisa. E a aviação, agora no coronavírus, nós vimos isso novamente. Ela é um dos primeiros, se não for o primeiro setor, a ser afetado por uma crise econômica. Porque a aviação, ela depende de negócio, né? Não só dos passageiros ali que viajam a negócio, dos executivos, mas até mesmo das pessoas que viajam a turismo, que precisam gastar dinheiro. Assim, no momento de crise econômica, que as pessoas passam a economizar, você sempre percebe um impacto no setor aéreo muito rápido. E, assim, até na comparação do Brasil com os Estados Unidos, nós temos muito potencial de crescimento. Hoje, para fazer aqui uma conta de padaria, hoje o Brasil tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de passageiros por ano. Dá um índice aí de 0,5. Enquanto que nos Estados Unidos você tem aproximadamente 300 milhões de habitantes de 700, mais de 700 milhões de passageiros. Dá um índice de 2,3, 2,5 aproximadamente. Ou seja, o transporte aéreo no Brasil ainda pode crescer muito. O ideal é que nós crescêssemos, no mínimo, assim, o dobro, né? Para a gente ter pelo menos uma viagem aí por habitante, como nós temos em outros países, não só nos Estados Unidos. Até países da América do Sul, nós temos esse índice maior do que o brasileiro. Ou seja, o Brasil tem margem para crescer na aviação regular ainda, né? Tem muita margem, mas o Brasil ainda tem muitos problemas. A gente tem muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de discutir o quesito custos no Brasil. Porque toda vez que você fala em custos, parece que você está defendendo uma empresa. Parece que você está defendendo que a empresa ganhe mais dinheiro em prol dos consumidores. E, na verdade, não tem nada disso. Do ponto de vista técnico, quando a gente discute os custos, o que a gente percebe é que a barreira à entrada no mercado brasileiro é muito alta. E eu não estou comparando. Antigamente, a gente comparava o Brasil e a Europa, a Dinamarca, a Noruega, os Estados Unidos. Não. Eu estou falando dos nossos vizinhos. Nós vimos, nos últimos anos, companhias aéreas ultra low cost, né? Porque esse conceito de low cost está mudando muito. Então, eu prefiro falar até ultra low cost, que são aquelas empresas muito agressivas em custos. Não só em custos, como também nas tarifas. Elas são empresas disruptivas no mercado, normalmente. Essas empresas optaram em se estabelecer na Argentina, no Chile, na Colômbia. E não vieram para o Brasil. Então, o que eu sempre digo é que todos os tomadores de decisão do setor, todos que, de alguma forma, têm influência para decidir isso, precisam responder isso. Por que que empresários e empresas estão levando investimentos para outros países da América Latina e não para o Brasil? E um dos motivos são sim. Um dos motivos é sim o custo. Nós temos um dos combustíveis mais caros do mundo, entre outros custos. Então, aquele custo Brasil, né, Carlos? Que a gente sempre fala, torna aqui a operação no Brasil muito complexa. Quer ver um outro assunto que tem muito a ver com a gente? Judicialização. Tem empresa americana que opera no mundo inteiro e que diz que 85% dos custos com judicialização no mundo estão no Brasil. Se você quiser, eu não sei quanto tempo temos, tem um exemplo interessantíssimo que a Delta divulgou em 2017. Fica à vontade, fica à vontade. Claro temos, pode dizer. A Delta, em 2017, operou em torno de 5 mil voos por dia nos Estados Unidos. E teve cento e poucos processos judiciais relativos a consumidor lá. A mesma Delta, a mesma empresa, o mesmo avião, com os mesmos aviões, com os mesmos protocolos de atendimento, operou apenas 5 voos por dia no Brasil. Ou seja, 4.995 voos a menos. E ela já tinha mais de mil processos no ano. Então, assim, são números que... E eu não tenho aqui uma resposta pronta para te dar. Mas nós precisamos discutir, porque isso significa custo. E é por isso que algumas das empresas não vêm para o Brasil. E quem acaba perdendo no final não são as empresas que estão aqui. Pelo contrário. São os consumidores que poderiam ter mais voos, mais opções. Enfim. E o mercado mais concorrido, né? Que sempre é vantajoso para o consumidor. Sem dúvida alguma. Fenelon, o transporte aéreo de passageiros no mundo, e a gente até falava disso antes, principalmente no mundo, não. No Brasil, principalmente, desde 2000 para cá, com a entrada da BRA ali em 99, com a Gol operando inicialmente com baixo custo, ela passou a impressão, pelo menos para os consumidores, de uma impressão superficial, de que naquela ocasião hoje houve uma queda no preço de acesso às passagens, e que isso, com o tempo, 20 anos depois, a curva começou, a curva cresceu. E quando você compara, quando as pessoas comparam o que pagavam 20 anos atrás com o que pagam hoje, aparentemente houve um incremento no custo. É claro que eu estou dizendo de uma análise externa, e não com os dados que a agência detém. Eu queria que você desse uma explanada sobre essa equação dinâmica de precificação. que faz com que dentro da mesma aeronave, no mesmo trecho, no mesmo voo, existe passageiro que paga 100, existe passageiro que paga 1.000. Esse assunto é excelente. Eu acho que nós precisaríamos de três... Três encontros para tratar disso. Mas assim, olhando dados, porque eu sempre digo isso, discutir preço de passagem é um assunto muito complexo, porque ele é muito dinâmico. Então, às vezes, a gente se perde até mesmo nas nossas percepções pessoais. O que eu acho que nós temos que ter cuidado é sempre para olhar os dados técnicos que a ANAC publica. Por que isso? Porque o Brasil é um dos únicos países que exige que as companhias apresentem esses dados para a agência. Então, todas as passagens comercializadas são apresentadas para a ANAC, e a ANAC divulga essa estatística. Você não tem isso da mesma forma em outros países. E o que a gente percebe, vamos pegar aí do início dos anos 2000 até o presente, é que com esse movimento que nós tivemos no Brasil de desregulamentação do setor, da companhia aérea poder voar para qualquer lugar, de você não ter mais um tabelamento dos valores, você ter uma liberdade mesmo para concorrer, o que nós percebemos foi o seguinte, nós passamos de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, ou seja, praticamente mais que triplicamos o número de passageiros, e o valor da tarifa média caiu pela metade. O ticket médio caiu a metade? Caiu pela metade. Por que você teve... Com o aumento do número de passageiros. Exatamente. Então, você tem uma tarifa aí, vamos dizer, em torno de 350, e você tinha naquela época uma tarifa de 700. Você não tinha, por exemplo, praticamente nenhuma venda de tarifa, em 2002, 2003, 2004, abaixo de 100 reais. Abaixo, pouquíssimo, abaixo de 300. E hoje você tem um quantitativo enorme dentro desse espectro. Então, assim, só que isso é dinâmico, isso muda. Então, por exemplo, nós tivemos, igual eu disse, a partir de 2016, com a crise econômica, as empresas reduzindo a oferta. É claro que, em um determinado momento, isso impacta na tarifa. Outro ponto muito importante que mostra como é relevante você ter concorrência no setor. Ano passado, nós tivemos a Avianca, que encerrou suas operações. Foi praticamente assim, automático. O preço das passagens disparou. Porque você tinha a Avianca concorrendo diretamente, principalmente, com a Latam e com a Gol. Em mercados, vamos pegar aí os principais mercados ali, na Ponte Aérea Rio-São Paulo, Brasília, Brasília Pomponhas, Brasília Santos Dumont. Então, assim, as companhias, de repente, tinham praticamente o mesmo número de passageiros querendo voar e sem o concorrente. Como o mercado é livre, o preço aumentou muito rápido. Isso já mudou um pouco depois que a Azul começou a operar na Ponte Aérea. Enfim, e até o mercado vai se ajustando mesmo. As outras companhias aumentaram os voos. Você teve um ajuste. Mas o que eu digo é que isso é muito dinâmico. Então, é muito difícil você dar uma resposta objetiva sobre o preço de passagem. O que nós vemos no mundo inteiro é quanto mais concorrência, menor é o preço. E, nesse sentido, a agência e o governo também, os diversos governos, vieram trabalhando nos últimos anos para equiparar o nosso mercado a outros mercados, para que nós pudéssemos ter as condições de aumentar a concorrência no Brasil. Agora, é importante desmistificar algumas coisas. Primeiro, uma tarifa média de em torno de R$350, R$370, não é, comparada ao restante do mundo, a tarifa mais cara do mundo, de forma alguma. E, da mesma forma, também não podemos dizer que no Brasil não tem concorrência. Isso, do ponto de vista técnico, é muito equivocado. Ano retrasado, quando a gente ainda tinha a Avianca operando, as pessoas diziam isso e eu falava, gente, calma, temos que comparar o Brasil não só com os Estados Unidos ou com a União Europeia, que tem uma dinâmica toda diferente. Temos que comparar com todos os países. Vamos tentar enumerar aí os países que têm quatro companhias, que a menor companhia tem mais de 10%. Isso não é tão comum assim. O mercado de aviação tem suas barreiras à entrada, você não monta uma companhia do dia para a noite. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse termo técnico, com esses termos técnicos. Mas é claro que todo mundo, o que eu vejo muito, o desejo dos reguladores é criar as condições para você ter mais passageiros voando ao menor preço. E aí, desculpa ter me alongado, mas essa questão da dinâmica de precificação, nós já tivemos vários modelos. O que nós percebemos é que esse é o modelo mais inclusivo. Porque você disse, ah, nós temos pessoas ali no avião pagando 100 e uma pessoa pagando, às vezes, mil. Apesar que passagens acima de mil reais no Brasil, quando você olha na estatística, elas são muito inferiores abaixo de 500, 400, 300. Mas sim, você tem essas situações. E, de uma certa forma, você ter a passagem de 800 é que permite você ter a passagem de 100. O que ocorre quando você está... Passagem praticamente menos de 100, 200, 300, entendeu? Entendi. É, o subsídio cruzado, né? E aí é o custo de demanda, por exemplo, de aquisição em cima da hora, perto do voo, é o custo de oportunidade, que, obviamente, a conveniência tem um incremento no custo. E ajuda a subsidiar o baixo preço daquele que compra planejadamente. Não tem dúvida. E esse não é um modelo brasileiro, né? É um modelo mundial que permitiu aí um crescimento enorme da aviação nos últimos anos. Então, é isso, assim. O que permite você ter, ainda mais no Brasil, de dimensões continentais, que você precisa incluir as pessoas na aviação, é muito importante que você tenha esse preço dinâmico que permita você ter tarifas mais em conta. E aí a gente consegue universalidade de cobertura da prestação da atividade, né? Com o subsídio. Bom, Fenelon, ainda discutindo um pouco o preço, isso também foi muito debatido na imprensa e foi muito discutido na agência, eu sei disso, a ANAC atendeu pleitos das aéreas na tentativa de impactar positivamente no custo das passagens, né? Uma dessas medidas tendentes à modicidade tarifária foi, por exemplo, a cobrança de bagagem no porão. As pessoas, na sequência, reagiram dizendo que aquele pagamento de bagagem no porão ou o não pagamento não impactou no ticket médio daquele trecho que estava comumente sendo voado. O que aconteceu nesse caso específico? Carlos Vinícius, esse assunto é muito interessante também e curiosamente eu fui o relator dessa medida na ANAC. Então eu tenho muita tranquilidade para dizer que eu teria feito tudo igual, porque eu não tenho nenhuma dúvida que do ponto de vista técnico esse era o caminho correto. E tem diversos argumentos, mas eu acho que, até para não ser repetido, nós já falamos muito disso, mas assim, primeiro, vamos lembrar aquela questão assim, as pessoas, às vezes, elas vão para a Europa, viajam nessas empresas de baixo custo, nessas low cost, vão para os Estados Unidos e falam, não, por que a gente não tem isso no Brasil? Sempre que elas não se perguntam, será que não é um tanto óbvio que se nós não tivermos as mesmas condições de mercado aqui, nós não teremos a mesma aviação de lá? Exatamente. Então eu vou te dar um exemplo, na época que nós aprovamos a resolução 400 da ANAC, que foi a resolução que permitiu a cobrança da bagagem despachada, porque, na verdade, o termo técnico é que desregulamentou a questão da bagagem despachada, a companhia pode cobrar ou não, ninguém obriga a fazer uma coisa ou outra. Na época que nós discutíamos isso, apenas quatro ou cinco países, sem nenhum demérito a esses países, sem entrar em qualquer questão política, mas apenas quatro ou cinco países que tinham um modelo parecido do Brasil, de obrigar, que na prática o Estado obrigava qualquer companhia aérea que operasse no Brasil a oferecer uma franquia de bagagem. Só tinham alguns países que faziam isso, Venezuela, Rússia, Venezuela, México, Rússia e China. e muitos nem eram da mesma forma. Se eu não estiver enganado, só o Brasil, por exemplo, que exigia em voos internacionais duas bagagens de 32 quilos. Ou seja, era uma disparidade completa de outros países em que a aviação já é muito mais desenvolvida e que muito mais pessoas voam. Você tem outros exemplos, é curioso, eu fiz muita palestra sobre esse tema e eu perguntava assim, pessoal, quem mora aqui em apartamento? Aí, perguntava, o que é mais justo? o hidrômetro individual ou o hidrômetro coletivo? Não teve uma vez que a maioria, assim, na mesma hora, disse, não, o mais justo é o hidrômetro individual. E aqui no Brasil, a gente tinha uma situação que você já tinha 30, 40% das pessoas não despachando bagagem e que elas pagavam a mesma coisa de quem estava despachando. Como você mesmo disse, um certo subsídio cruzado. Então, assim, não é transparente. Não é transparente a empresa embutir isso. E não é o que a melhor técnica no mundo todo diz. Aí você me pergunta, mas o preço da passagem não caiu. Primeiro, é importante deixar claro que a ANAC nunca disse que o preço da passagem cairia. Você pode até, qualquer um pode pesquisar uma entrevista que eu dei no Valor Econômico como relator que eu disse que seria uma loucura a ANAC falar em queda de preço porque eu não consigo congelar todas as outras variáveis. eu não consigo dizer que o dólar não vai ter variação, que o preço do petróleo, do querosene não vai ter variação. Não vão ter variação. Agora, já tem estudo até de pós-graduação se não me engano da FGV mostrando que se todas as outras variáveis tivessem sido congeladas talvez você teria tido uma redução apenas por essa questão do preço da passagem. Você tem um outro estudo que foi feito na Casa Civil também mostrando que em outras situações porque foi um azar mas logo depois que a norma foi aprovada você teve uma variação do dólar e você teve uma variação do preço do petróleo muito significativa. E aí a Casa Civil mostrou alguns estudos no sentido de que em outros momentos o preço da passagem acompanhava mais essa variação. E curiosamente depois dessa mudança das normas dessa equiparação com o que acontecia no resto do mundo a variação do preço da passagem não foi igual pelo contrário você não teve uma redução mas você praticamente não teve também um aumento até o início do ano passado só que qual o problema quando você é um regulador eu não posso chegar aqui pra você e fazer nenhuma afirmação eu preciso estar embasado em muitos dados e o que os técnicos dizem o que os economistas dizem é que você precisa de alguns anos pra tentar mostrar claramente qual foi o efeito dessa norma no mercado brasileiro agora o que me dá tranquilidade é sem dúvida alguma é a melhor técnica sem dúvida alguma é o que os outros países fazem então assim quando eu recebi esse processo eu não tinha como ter ido por outro caminho porque senão eu poderia de alguma forma me perder com algum tipo de populismo de política que não é o melhor caminho da regulação muito bem Finelon mudando um pouco de assunto obviamente continuando na aviação o Brasil é o quinto maior país do mundo está atrás da Rússia do Canadá da China dos Estados Unidos quase todos esses países e aí eu estou excluindo a China a aviação geral aquela aviação privada de pequeno e médio porte é muito desenvolvida o que permite ligações com bastante facilidade em regiões distantes em vários desses países houve também um incremento da chamada aviação subregional criando os hubs regionais não atendidos pela aviação de grande porte o que no país no Brasil especificamente a uma política regulatória que acaba dificultando o acesso à aviação geral principalmente quando se compara com os Estados Unidos Carlos Vinícius eu tenho dúvida se nós temos uma política regulatória que dificulta é difícil separar esse tema porque nós temos várias discussões aqui você tem a questão de aviação privada você tem o táxi aéreo e você tem ali uma operação regular que nós chamaríamos de uma aviação regional a nossa regulação é muito parecida com a regulação dos Estados Unidos foi até inspirada em algumas áreas até copia a regulação americana no começo ali da ANAC o próprio DAC várias normas eram traduzidas e psíquicas assim pegava o que se fazia nos Estados Unidos e trazia pra cá eu acho que o principal ponto eu não estou dizendo aqui em momento algum que a regulação não pode ser aprimorada inclusive quando eu estava na ANAC até agosto do ano passado nós desenvolvemos um projeto muito interessante chamado remodelagem dos serviços aéreos exatamente assim fazendo um estudo e uma leitura das normas para que ficassem mais claras para os regulados assim ah eu tenho táxi aéreo eu quero fazer um voo regular o que eu preciso tá aqui assim assim assado pra gente ter de forma mais ágil essa movimentação tanto pra dentro da agência quanto pra fora então nós tivemos por exemplo nesse período uma empresa não sei se você já ouviu falar a Tio Flex que cresceu muito nesse modelo foi adquirida pela Azul agora né exatamente nesse modelo parecido com o modelo americano de feeder né ela estava fazendo algumas parcerias com a Gol que ela operava para aeroportos menores e levava passageiros para aeroportos maiores né para os hubs da Gol então assim tudo isso tem um pouco a ver sim com a mudança nos regulamentos agora eu não acho que eu acho que pode melhorar mas eu não acho que o principal obstáculo é a regulação eu acho que o principal obstáculo é a mesma questão que nós temos para a entrada das ultra low cost no Brasil que é essa questão do custo Brasil de você ter um dos combustíveis mais caros as questões muitas vezes trabalhistas a questão de judicialização então assim em algum momento eu acho que o governo a agência vão ter que sentar junto com o congresso e com outros stakeholders para deixar mais claro o que queremos nós estamos falando em aviação regional há muitos anos diversos governos fizemos estamos fazendo fizemos investimentos em infraestrutura e você não vê um aumento significativo da aviação regional nos Estados Unidos mesmo você tem em alguns lugares aquele essential air service que o governo subsidia a aviação menor essa aviação subregional podemos colocar assim então assim nós precisamos voltar a discutir isso no Brasil porque nós temos regiões como região amazônica ali que ou você viaja de avião ou você leva dias às vezes semana de barco é uma questão de sobrevivência de levar remédio eu acho que nunca ficou tão claro quanto a aviação é essencial igual agora na época do coronavírus que você tem o tempo todo as notícias de aviões transportando medicamentos profissionais saúde então assim é preciso fazer uma discussão ampla que não adianta atacar só um ponto entendeu a discussão precisa ser uma política de governo a aviação regional pode continuar pode continuar a aviação regional precisa ser uma política de governo que olhe para todos os aspectos não adianta você só reformar o aeroporto é muito legal tem que reformar mesmo é super importante mas quem vai voar para lá é isso que você está falando é muito relevante quando nós imaginamos alguns é que nós que moramos em uma região do país que é muito bem servida de voos o nosso acesso acaba sendo bastante facilitado mas quando nós conversamos com pessoas por exemplo que moram em Santa Catarina e precisam ir a Porto Alegre ou a Curitiba que são lugares muito próximos eles não conseguem acessar ou se eu falar se eu disser olha eu estou em Rio Branco e tenho que pegar um voo para Rondônia eu não vou para Rondônia partindo de Rio Branco eu não tenho esse voo então essa isso eu tenho que descer em um dos dos hubs aqui no Sudeste ou no Centro-Oeste para retornar para aquela região então é por isso tão relevante o desenvolvimento dessa aviação que nós chamamos de subregional e Finelon você tocou em um outro tema muito importante também que agora e aí você ia falando eu me lembrei que isso aconteceu em Santa Catarina a OPA ela disponibilizou com os proprietários de avião de aeronaves de pequeno porte todas as aeronaves a custo zero para o Brasil fazer transporte de medicamentos e de equipamentos nesse tempo de coronavírus e em Santa Catarina isso foi feito e funcionou muito bem então por isso eu insisto nisso na facilidade de acesso à aviação não só a subregional mas aquele que queira ou que possa ter acesso à aviação privada e para falar sobre esse tema um pouco mais uma das formas de tornar acessível essa aviação privada de pequeno porte seria aliviar um pouco a a regulação partindo de benchmark que você já citou por exemplo o americano no que é chamado aviação regional experimental é claro que essa aviação experimental a gente tem que cortar ela em algumas áreas tem o avião de fundo de quintal que o sujeito faz e talvez nunca vai voar ou se voar pode se machucar tem o avião que o sujeito faz no fundo de quintal mas que vai voar o americano faz isso muito tem o LSA que é o antigo ultra leve e tem o avião experimental e tem também aquele avião que é feito para ser homologado mas durante uma fase ele é experimental os Estados Unidos mostrou e isso aconteceu recentemente com a Cessna comprou um projeto de uma aeronave experimental transformou em homologado o resultado disso foi que o custo da aeronave quadriplicou e é exatamente a mesma aeronave há outros tantos fabricantes de kits experimentais que dominam o setor concorrendo com grandes players por exemplo a Cirrus o que que falta para a entrada de experimentais confiáveis no mercado essa discussão sobre aviação experimental ela envolve diversas questões porque o princípio vamos pegar ali o princípio o que que é experimental é uma aeronave que a própria pessoa constrói e vai voar e ela assume o risco daquilo essa aviação experimental como você mesmo lembrou ela é muito importante até para o desenvolvimento da indústria então você tem esse caso do Cessna TTX que antes não era uma aeronave certificada e que e você tem outros casos também de aeronaves experimentais que depois viraram grandes projetos essa discussão ela está sendo feita nos últimos anos eu não vou dizer se foi feita da melhor ou da pior forma possível mas eu acho que ela precisa retomar sabe é um público muito grande você tem um volume de aeronaves muito grande e todo regulador Carlos ele tem um desafio de por um lado permitir o desenvolvimento daquele setor daquele segmento mas ao mesmo tempo garantir a segurança das operações e o que às vezes não é muito bem compreendido claro que você tem que analisar as estatísticas você tem que pegar ali e analisar os números de acidentes com aviões experimentais e que não são ruins no Brasil mas por outro lado a partir do momento que você tem um avião que não passou por nenhum processo dentro da agência do ponto de vista regulatório você também tem uma certa dificuldade de permitir que aquela aeronave por exemplo voe em qualquer lugar então você traz à tona aquela discussão que já vem também há alguns anos de área densamente povoada e que a ANAC está fazendo a discussão nesse momento lá na agência esse é um tema muito complexo que daria também outro evento eu me disponho da gente fazer um bate-papo sobre isso mas eu acho que eu não gosto de radicalismo sabe eu acho que não tem eu não gosto dos extremos a gente precisa achar um meio termo aí nessa discussão e eu não tenho dúvidas da importância da aviação experimental eu acho que é muito importante deixar claro isso também sabe que às vezes pode parecer ah porque está demorando e tal alguma discussão significa que não é importante não eu pessoalmente reconheço a importância dessa aviação para você desenvolver até a paixão pela aviação mesmo sabe eu acho que talvez mais por isso mais que isso é porque o que a gente tem que fazer me parece é só uma impressão externa é que tem que fazer de fato um corte porque veja a ANAC na construção de um avião experimental ela participa do processo inclusive com o engenheiro o processo tramita o processo H3 a gente encontra aeronaves que experimentais hoje com tecnologia infinitamente superior aos velhos Pipers aos Xeroquis e aos 150 que estão cortando a nossa cabeça o tempo todo então assim quando a gente faz muito mais tecnologia embarcada e um exemplo típico recente assim da gente que é da aviação a Garmin lançou um produto há 5 anos que é um suite de navegação totalmente automatizado que é o G3X que acabou de ser homologado e agora opera em aviões regulares aviação homologada partiu do experimental para chegar no homologado é o mesmo switch então assim é óbvio que isso vai demandar um aprimoramento nos processos para fazer esse corte de que aeronave é essa que nós estamos tratando a gente tem a aeronave experimental homologada para voos e instrumentos por exemplo e aí não dá para exigir que essa aeronave não opere sobre área densamente povoada porque ela vai fazer um procedimento em Brasília sem dúvida uma outra discussão importante é você discutir o custo de certificação exatamente a gente tinha muito essa discussão na ANAC porque muitas vezes você tira determinadas empresas dessa régua porque o custo é muito alto mais de milhão para você poder certificar uma aeronave agora sim vamos sem querer polemizar mas vamos pegar por exemplo lembra da discussão do princípio que a aeronave experimental é uma aeronave para o próprio dono construir para o próprio dono voar e ele assumir os seus riscos aí você pega e de repente você tem uma série de empresas e eu estou falando que isso é errado mas praticamente criando ali uma indústria de construir kit e vender aquilo a gente já vai se distanciando ali do do princípio aí você do do Roger Ragnell que era esse ou da Vale que ele estava num avião grande grande assim comparando com é um avião é um avião grande um avião de monomotor turbo hélice né é exatamente um avião caro transportando várias pessoas decolando do campo de margem aí aqui para mim a gente já está falando de outra aviação entendeu por isso que é complexo assim é difícil chegar aqui e dar uma resposta objetiva do que tem que ser feito eu acho que inclusive e eu respeito muito a OPA e todos os representantes da aviação geral mas eu acho que às vezes a gente precisa até tentar separar melhor a discussão entendeu do que que a gente está falando aqui a gente está falando daquele avião do Agnella a gente está falando dessas empresas que querem construir os kits ou a gente está falando do cara que monta o próprio avião dele isso é importante para a gente discutir regulação entendeu é por isso é exatamente isso que eu estou dizendo o regulador ele tem que entrar nessa minúcia porque ele não cabe todo mundo na mesma gaveta são gavetas distintas eu tenho esse sujeito que monta um avião de alta performance que vai voar mais do que a velocidade de um Seneca que tem muito instrumento embarcado que é extremamente seguro mas que eventualmente foi feito por uma foi construído por uma indústria ou mais de 50% não foi feito pelo proprietário e tem outro sujeito que constrói no fundo de quintal um projeto dele fazendo tudo sozinho um avião rudimentar então tem que separar o que é uma coisa e o que é outra eu não estou fazendo aqui uma defesa da ANAC não é óbvio que eu tenho muito respeito pelo trabalho da agência eu acho que a agência tem técnicos fantásticos mas a gente tem uma mania no Brasil de que tudo é culpa da ANAC na aviação e eu acho que não é simples assim por exemplo muita gente foi impactada pela crise econômica e a crise econômica não foi não foi culpa da ANAC agora isso também não significa não significa que a ANAC não pode melhorar a sua regulação e a agência também não pode fechar o olho para o que está acontecendo você tem um projeto chamado IBR 2020 você vai ter que em algum momento olhar assim pô eu criei esse projeto esse projeto não deu certo eu vou ter que talvez criar outro projeto ou modificar esse projeto então assim eu não gosto muito dos extremos e às vezes essa situação ela é feita muito com paixão eu acho que a gente tinha que fazer ela com mais técnica e menos paixão muito bem Frelon mudando um pouquinho de assunto agora a gente está vivendo uma crise que impacta agora olhando para o consumidor ele impacta no bolso do consumidor como é que fica a questão de ressarcimento do consumidor que comprou o trecho para voar durante esse período e não pode voar o governo editou uma medida provisória se eu não me engano número 925 de 2020 e porque o que que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo a maior crise da história do setor aéreo e o que eu tenho dito é ninguém viu no começo do ano passado os especialistas do setor no Brasil falando que o governo tinha que colocar dinheiro para salvar a avianca e já está dinheiro na avianca ninguém ouviu isso só que agora a gente tem uma situação completamente diferente que o governo precisa não é salvar uma empresa ou outra precisa evitar o colapso do setor o colapso do setor e de um setor que está mais que provado que é essencial ainda mais num país continental como o Brasil então essa MP ela veio nesse contexto e ela aumentou o prazo de reembolso de 7 dias para 12 meses qual era o objetivo se todo mundo começar a pedir reembolso agora e a companhia tiver que desembolsar isso no momento que já está tendo prejuízos enormes é possível até a quebra da companhia então o governo quis minimizar esse impacto mas ao mesmo tempo tem uma contrapartida na MP que é quem cancelar e aceitar ficar com esse crédito de 12 meses não incorre nenhum tipo de multa tarifada então assim eu acho que foi uma medida equilibrada que não adianta também agora porque o consumidor não vai perder o dinheiro dele entendeu ele vai ficar com aquele crédito ou ele pode voar em outro momento ou ele pode pedir o crédito sim exatamente algumas pessoas me disseram ah mas é o consumidor sustentando a empresa de forma alguma porque primeiro aquele dinheiro não está sumindo ele não está dando aquele dinheiro para a empresa você só fez uma mudança de prazo para minimizar o impacto de uma crise que é mundial e você tem uma contrapartida que o consumidor se aceitar aquele crédito não vai incorrer nenhuma multa que normalmente a gente sabe que aplica porque normalmente as pessoas não compram aquelas tarifas mais caras que não tem muita nenhuma permite a remarcação né sim Fenelon essa semana em alguns fóruns de discussões aeronáuticas a Gol por exemplo estava dizendo que nos últimos 30 dias ela voou o equivalente a 4 dias de operação normal e hoje já saiu uma notícia da Gol de que ela se isso se estender ela possivelmente não consegue manter a musculatura financeira a gente viu também ontem a notícia de um pedido da Embraer pleiteando estatização para manter os programas e não demitir funcionários eu queria que você usasse aí o seu radar e nos dissesse o que você enxerga nessas aéreas depois da crise o que muda a gente tem uma brincadeira no setor que a aviação a gente não está discutindo em curto prazo a gente está discutindo em curto 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 prazo porque e esse curto curto prazo a palavra é sobrevivência você tinha em torno de 14 mil voos por semana e você está tendo aí em torno de mil então assim é uma redução de mais de 90% dos voos que nós tínhamos e eu vou além nós só estamos tendo essa quantidade de voos hoje porque a ANAC e o governo do Ministério da Institutura fizeram um trabalho fantástico que é essa chamada malha aérea essencial para garantir a continuidade do transporte mínimo né olha Carlos a gente tem na Europa por exemplo a Ryanair que foi a empresa que transportou o maior número de passageiros em 2009 mais passageiros que todas as empresas aéreas brasileiras juntas ela está com seus aviões praticamente todos no chão você tem aí nos Estados Unidos as maiores empresas reduzindo 80% dos seus voos 90% dos seus voos então assim eu não sei até que ponto as empresas brasileiras tem caixa para continuar operando porque por mais que tenha diminuído os custos variáveis que são os custos que elas têm operando os custos fixos ainda são enormes os custos trabalhistas os custos de leasing de aeronaves tudo isso está em discussão então nesse curto curto prazo a palavra sobrevivência mas o cenário não é não é simples é muito complexo no mundo todo só para você ter uma ideia logo no início da crise a IATA que é a associação que representa praticamente todas as empresas aéreas do mundo ela divulgou uma previsão de que as empresas iam perder 30 bilhões de dólares pela crise menos de 15 dias depois esse número aumentou para 150 15 dias depois para 200 agora já está em mais de 300 ninguém sabe nunca aconteceu isso você teve um shutdown ninguém voa nós mesmo que utilizamos bastante o transporte aéreo que voo que você está fazendo que voo que eu estou fazendo não tem evento não tem reunião não tem turismo então assim o momento é muito complexo eu acho que o que a gente está vendo são algumas discussões do governo do congresso do BNDES no sentido de disponibilizar linhas de crédito linhas de crédito para que a empresa para que as empresas possam sobreviver socorro né é nos Estados Unidos o governo americano aprovou mais de 50 bilhões de dólares para as empresas lá uma parte desse dinheiro é praticamente doação só que aqui no Brasil isso ainda está em discussão é e não pode demorar muito porque é o que eu falei a gente precisa garantir a continuidade do setor e eu não falo só de empresa aérea tá cara é empresa aérea aeroporto são as empresas que prestam serviço para as empresas aéreas são as empresas handling oficina todo mundo são milhares aviação comercial representa aproximadamente 2% do PIB no Brasil imagino tanto de negócios indiretos que impactam então assim é essencial que essas discussões ocorram e ocorram rápido e no médio prazo é difícil dizer porque a gente não sabe ainda o tamanho do impacto do vírus por exemplo a Emirates que é uma das maiores empresas do mundo é tá exigindo teste de alguns passageiros tá mudando a roupa dos comissários tem algumas empresas que tão bloqueando o assento do meio pra aumentar a distância entre os passageiros então assim tem muita discussão acontecendo muita discussão interessante eu tenho dito que a pandemia gerada pelo Covid-19 vai ser pra aviação do ponto de vista sanitário o mesmo que o 11 de setembro foi do ponto de vista de segurança nós vamos ver muitas transformações ainda nos próximos meses e muita companhia não só no Brasil e no Brasil eu não sei dizer mas eu tenho certeza que a nível mundial já tá acontecendo muita companhia vai quebrar outras vão um processo de difusão entre companhias uma consolidação então assim muita coisa pode acontecer no futuro próximo e até mesmo no médio e longo prazo o setor vai se rearranjar né se tudo der certo Ah com certeza o setor vai ter que se reinventar porque o cenário que nós tínhamos há três meses parece que tá muito distante o que a gente tem visto todo mundo discutir no setor e a nível mundial é se chegarmos ao final do ano com 50, 60% de demanda da demanda que existia do volume de operação que existia já é um cenário bastante otimista Muito bem Fenelon quero demais agradecer as suas palavras a disponibilidade em falar conosco a Escola Superior do Ministério Público da União fica de portas abertas pra gente discutir esse tema e outros que oportunamente você queira e possa colaborar conosco agradeço imensamente Eu que agradeço foi um prazer uma honra participar aqui eu sou suspeito falar de aviação pra mim é sempre muito prazeroso então estou aberto para qualquer convite muito obrigado Música 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 Música